Fala meus cachorreiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, trabalho com adestramento, com comportamento de cães e há anos eu venho ajudando pessoas a ensinar, educar e adestrar e também entender os seus cães ou ensinando agora, né, a partir desses momentos agora, ensinando pessoas também a ensinar outras pessoas. Sim, estou formando novos adestradores e estou recebendo diversas mensagens dos invejosos. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre palavras. Sim, palavras, palavras as quais as pessoas acham que sabem, mas elas não sabem e elas saem falando sem que elas saibam o que elas estão falando. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Solta a vinheta aí, Fê! No começo dessa pandemia, de tudo que aconteceu, eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas me pedindo pra ajudar elas. Rafa, pô, eu acho que eu poderia ser adestrador, você pode me ajudar, tal, etc, tal. E nisso, eu fui buscar aqui nos meus alunos do Manual do Cão Ideal e encontrei diversos alunos que fizeram o Manual do Cão Ideal, um, pra ajudar na carreira deles, que já eram adestradores, e dois, pra começarem a carreira como adestradores. E começaram utilizando as minhas técnicas, utilizando o meu método. E isso gerou um grande caos. E isso que eu expus, né, pras outras pessoas. Fiz um vídeo, é um bonitão. Se você ainda não viu o vídeo, Fê, não sei, dá um jeito aí de colocar esse vídeo aí pra galera ver no card, no... Põe só um trechinho desse vídeo aí, ó. Eu vejo hoje em dia adestradores utilizando as minhas técnicas, o meu passo a passo e atingindo resultados extraordinários com seus clientes. Eu vejo também novas pessoas que eram completamente infelizes com o seu trabalho, ingressando na profissão como adestradores e colhendo os seus frutos com excelência. Pessoas comuns, educando, entendendo e adestrando cães. Esse vídeo deu o que falar. Porque eu falo exatamente isso. Pessoas comuns utilizando o meu método, a minha técnica. E aí isso tudo gerou caos e gerou tudo isso que eu vim fazer aqui agora. Vim responder pra essas pessoas o porquê que eu falo o meu método, o porquê que eu falo a minha técnica. Primeiro, antes de tudo, eu queria apresentar pra vocês uma das coisas mais importantes que surgiu nos últimos anos na nossa vida. É uma coisa digital, tecnológica, que eu estou olhando aqui pra ela no meu colo, tá? Que é o meu computador, óbvio, mas é uma coisa que vive dentro do meu computador. G-O-O-G-L-E. Isso se chama Google. É um buscador. Isso daqui é como se fosse... Cara, ele tem de tudo aqui. Se você ainda não conhece, recomendo muito. Abre aí, deve ter no seu celular, deve ter também na sua internet. Onde você for, tem esse tal desse Google aí. Dentro do Google, ele tem também uma coisa que antigamente, quando eu era moleque, eu tinha um assim, ó. Que era um dicionário. Eu usava o dicionário lá na escola, tá? Abria. Ah, isso aqui é essa tal palavra. Isso aqui, ah, isso aqui pode fazer. Isso aqui pode usar com isso. Ah, isso aqui não pode. Ah, isso aqui é mentira. Isso aqui é verdade. Então, eu usava esse dicionário. Hoje, nem usa mais. Ninguém tem mais dicionário em casa, né? Todo mundo tem internet. E aí, vamos voltar lá. Falando sobre o vídeo que deu polêmica, que o pessoal ficou maluco. E eu vou te falar uma coisa. Se você é adestrador, tá começando no ramo, tal, não sei o quê. Quando as pessoas te criticam, é porque elas estão te olhando, elas estão te vendo. Isso é muito bom, né? Quanto mais pessoas falam mal de mim, mais pessoas falam bem de mim. Isso é muito bom. Adoro quando o pessoal fala mal de mim, que eu consigo criar um conteúdo pra eles. Esse conteúdo talvez seja exclusivo pra você, que gosta de falar mal de mim. Dentro lá desse vídeo, eu falo uma coisa. Pessoas comuns que utilizaram a minha técnica estão ganhando, faturando dinheiro, sendo adestradores. Vamos lá. As pessoas falam, e as pessoas acham, que elas sabem o que é a palavra, né? E a palavra... A Fernanda vai colocar aqui na edição pra gente, mas a palavra técnica significa conjunto de procedimentos ligados a uma arte ou ciência. Isso daqui que a gente tá fazendo, o adestramento, ele pode ser julgado como arte? Pode. É uma arte você fazer um cachorro pular, saltar, etc, tal. Mas ele também está ligado à ciência. O que é ciência? Ligados a comportamentos, a hormônios, a... Tudo isso está ligado à ciência também. E aí, uma aplicação, né? Em uma frase, alguma coisa do tipo, né? Que tem aqui. Maneira de tratar detalhes técnicos ou de usar movimentos do corpo. Se eu falar que eu tenho uma técnica, e aí vamos julgar que o meu movimento do meu corpo, ele é uma técnica? Tá escrito aqui, né? É o dicionário, ó. Dicionário. Dicionário do Google. Se eu tenho um movimento, e esse movimento é meu, eu faço esse movimento, ele é a minha técnica. Ah, Rafa, mas você pegou várias técnicas e várias, não sei o que, e criou a sua. Exatamente. Eu peguei várias técnicas, coloquei na técnica do outro o meu movimento, acabou virando a minha técnica. Aí vamos entrar na outra palavra. O meu método. Procedimento, vírgula, técnica ou meio de fazer alguma coisa de acordo com o plano. Se eu tenho um plano, o que é um plano? É um cronograma. Se eu tenho um passo a passo, manual do cão ideal. Já ouviram falar? Coloca o login aí, Fê. Manual do cão ideal. Esse é o meu passo a passo. Esse é o meu procedimento. Esse é o meu plano. Esse é o meu conteúdo. Dentro desse meu conteúdo, eu mostro uma técnica e uma metodologia. Que é? De quem? Minha. Então, eu posso, sim, falar que eu tenho uma técnica e que eu tenho, sim, um método. Então, pra você que não sabe o que você está falando, antes de você criticar ou de você falar qualquer coisa, pesquise. Vá atrás, tá? Aí a gente tem aqui uma outra coisa que é o seguinte. Processo organizado, manual do cão ideal. Está organizado em aulas, em módulos. Lógico e sistemático de pesquisa. E pesquisa. Você pode usar o manual do cão ideal pra pesquisar. Instrução, investigação e apresentação. Então, dentro do manual do cão ideal, você tem instrução. Eu vou instruir a pessoa do como ela tem que fazer. Ela tem uma investigação. Vamos dizer que seja, pegando o grosso da palavra. O que é investigação? É você buscar alguma coisa, procurar alguma coisa, se debulhar em cima de algo. Então, existe, sim, essa investigação. E existe, sim, uma apresentação. O que é uma apresentação? É uma forma de apresentar o negócio. Aí vamos entrar aqui numa outra coisa que apareceu, que talvez eu nem precisava falar. O vídeo poderia acabar aqui, mas eu gosto de concluir. Vou concluir o negócio, que é metodologia. O que é metodologia? O ramo da lógica que se ocupa dos métodos das diferentes ciências. Eu posso falar que eu tenho uma metodologia por utilizar diversos métodos de diversas ciências. Diversos métodos de diversos pesquisadores. De diversos treinadores. De diversos veterinários comportamentalistas. Na verdade, especialistas em comportamento. Isso é uma das coisas as quais eu não posso falar. E se em algum dia eu falei isso, falei por falta de conhecimento. Que eu era um especialista em comportamento canino. Não. Comportamentalista, ok. Especialista tem que ter uma faculdade, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Isso eu não tenho. E se algum dia eu falei que eu era isso, me desculpe, mas eu errei. Tá? Então, que fique muito claro aqui pra vocês. Antes da gente falar qualquer coisa, antes da gente falar, jogar, jogar as coisas pro alto, né? Eu ia falar jogar merda no ventilador. Mas jogar as coisas pro alto, pesquise, procure, entenda o que aquela pessoa está falando e o porquê que ela está falando aquilo. A partir de hoje, não critique quem você não sabe o que está fazendo ou fez ou faz. E o porquê que ele está falando aquilo. Se você achou alguma coisa sobre esse vídeo, o momento é agora de você escrever aqui embaixo, tá? Se você curtiu esse vídeo, vai lá, curte, compartilha com as pessoas e mostra que as pessoas estão muito erradas. Mostra que as pessoas não procuram, não pesquisam, não leem, né? Falta de interpretação de texto e muito mais. Caso contrário, você vai continuar vivendo no seu mundinho, achando que as coisas são do seu jeito. Beleza? Fico por aqui. A gente se vê num próximo vídeo, num próximo conteúdo. Espero que num conteúdo mais feliz e não pra que, pra... ter que dar patada. Eu vou fazer um conteúdo que vai chamar Patadas do Rafa. Vou fazer. E eu vou dar patada em todo mundo. Bom, eu fico por aqui. A gente se vê no próximo conteúdo. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Vem aí, tem dica diariamente, tem conteúdo pra todo mundo. Valeu? Fico aqui e eu fui!